É bom a Bolsonaro-Estada preparar bem o pano, porque essa daqui vai ser difícil de defender. O ministro recém-indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, votou pela absolvição de um dos condenados no Petrolão, escândalo petista, maior escândalo de corrupção da história do país. A gente vai falar sobre isso logo depois, claro, que você der aquele like terrivelmente evangélico no botão de se inscrever no canal, dar o like no se inscrever no canal, fica esquisito, né? Você é burro, é? Clicar no sininho também para você receber as notificações, entrar no nosso Discord para você receber, receber não, enviar sugestões de projetos de lei e no nosso Telegram também, se você quiser receber notícias em primeira mão, baixar os nossos vídeos, participar dos nossos debates, nosso WhatsApp também, caso você queira me mandar um abraço, um salve, receber, pedir um vídeo e tal, pedir um áudio e por aí vai. E também agora a Academia MBL, aí faltam mais 3, 4 dias para acabarem as inscrições, entrem aí na Academia e vamos que vamos. Muito bem, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria para absolver o ex-senador do MDB, Valdir Halpin, uma ação da Operação Lava Jato. Em outubro de 2020, ele foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, mas agora a segunda turma tem maioria para aceitar o recurso da defesa e absolver o ex-parlamentar, né? Que porra é essa? Foi um julgamento virtual, né? O relator do caso foi o ministro Edson Fachin, o ministro Edson Fachin, com todas as divergências que eu tenho com ele, principalmente em relação a sindicalismo e a leis trabalhistas, é um sujeito que tem se mantido ponta firme no combate à corrupção e em segurar o máximo que pode os casos da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. Muito bem, dito isso, apesar do voto do relator ter sido pela condenação, Gilmar Mendes abriu divergência, o ministro Gilmar Mendes, que aliás, tanto é demonizado pelos bolsonaristas, não era o Gilmar o grande inimigo do Bolsonaro, não era o Gilmar o cara que inviabilizava o governo Bolsonaro dentro do Supremo Tribunal Federal? Pois bem, Gilmar teve a ajuda de André Mendonça, ministro nomeado por Jair Bolsonaro, ministro terrivelmente evangélico e que, inclusive, agora está sofrendo apuro por ter votado para condenar o Daniel Silveira, mas aqui no caso do Waldir Raup, ele votou para absolvê-lo de corrupção passiva, é isso? E lavagem de dinheiro. Teve o apoio de Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e André Mendonça votando juntinhos ali com o recém-nomeado do Jair Bolsonaro. Falta o voto do ministro Nunes Marques, né, que é outro nomeado por Jair Bolsonaro, né? Então, peraí, o Supremo não era o grande problema, né? Não era o Supremo que mantinha os corruptos soltos, que fazia o Bolsonaro de refém, não era o Supremo que impediu o Bolsonaro de governar, não era o Supremo que mantinha os bandidos do Centrão, que fazia com que o Centrão mantivesse a faca no pescoço do Bolsonaro. Então, como é que para esse mesmo Supremo, Jair Bolsonaro nomeia um sujeito que escolhe absorver um cara condenado e acusado de corrupção e lavagem de dinheiro no maior escândalo de corrupção da história do país, que foi o Petrolão? Sei lá, porra! Como vocês justificam um cara que acabou de entrar, nomeado pelo Bolsonaro, livrando um dos comparsas, livrando um dos companheiros, né, um dos colegas de Petrolão, de além de, claro, Ciro Nogueira, réu também, por lavagem de dinheiro, por corrupção passiva e ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro, né, ministro de todos vocês, bolsonaristas. Porque não tem mais corrupção no governo! Um parceiro também, claro, do maior escândalo de corrupção da história do país, liderado por Lula, né? Pois é, vocês estão ajudando no Supremo Tribunal Federal, Jair Bolsonaro está ajudando no Supremo Tribunal Federal, a livrar os comparsas de Lula, a quem depois vai fazer, vai ajudar o Lula a fazer uma coligação grande para ter mais tempo de televisão e para ter mais apoio, principalmente de governadores do Norte e do Nordeste. Então vocês acham que tem uma grande guerra, né, entre o Bolsonaro e o Supremo, não tem guerra coisíssima nenhuma. Bolsonaro nomeou dois nomes simpáticos a quem já está no Supremo Tribunal Federal. Ele não nomeou nenhuma pessoa lá para quebrar a maneira como as coisas são feitas. Ele não nomeou ninguém que queira mudar o sistema, que queira limitar os abusos do Supremo em cima dos outros poderes, que queira colocar o Supremo no papel de Supremo, de judiciário, de juiz, né, e não no papel de executor, e não no papel de legislador que muitas vezes o Supremo se propõe. Não, ele colocou duas pessoas com perfis absolutamente iguais às pessoas que nós já temos no Supremo Tribunal Federal. E você aí, enquanto está aí brigando com o Supremo, vociferando com o Supremo, trazendo caminhão aqui para Brasília para quebrar portão, para tentar invadir o Supremo, Bolsonaro está desistindo o jogo do Palmeiras, do Botafogo, seja lá o que, com o Toffoli. E conseguindo todas as ações trancadas para o filho dele, para os ministros dele e para os aliados dele no parlamento. E você aí, achando que tem uma grande briga, achando que tem uma grande conspiração, BOXO, 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 BOXO! Achando que está lá, né, o Centrão está chantageando o Bolsonaro, o Supremo está se chantageando com o Bolsonaro, o Supremo está chantageando o Centrão, e isso está sendo usado contra o Bolsonaro. E no final das contas, meus amigos, o que a gente tem? A gente tem 20 bilhões que nunca foram dados, isso é importante ressaltar, nunca foram dados por nenhum presidente da história do Brasil. 20 bilhões em orçamento secreto para o Congresso Nacional, e o Supremo ganhou mais dois integrantes simpáticos às causas do Supremo. Está aí, presidente, o último pilar da civilização ocidental que vocês estão defendendo. Estamos em guerra. Petistas e bolsonaristas se organizam para defender seus líderes corruptos e repetir as mesmas velhas mentiras que você já sabe. O Brasil, refém de Lula e Bolsonaro, se depara com sua pior eleição. Mas a pergunta que importa é a seguinte, o que você vai fazer em relação a isso? O MBL promete lutar até o fim pela nossa liberdade. Como todo exército, temos a nossa vanguarda. E nessa guerra, essa é a nossa. Inscreva-se em academia.mbl.org.br E aí E aí E aí